Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como fazer live stream para vários canais simultaneamente sem ter que pagar um tostão. É exatamente o que ouviu, sem ter que pagar nada. Grátis, na borla e free. Deixa rolar o intro. Sejam bem-vindos de volta à aula da definição poética. O meu nome é Emílio Tavares Lima, sou escritor, poeta e comunicólogo. Neste canal falamos da literatura, mas também da tecnologia de informação e de comunicação, pelo que, se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, carrego no sino para ficar a par dos próximos vídeos. Entretanto, sem mais demora, vamos ao tutorial 2. Vamos a isso. Para isso, eu vou partilhar o meu ecrã consigo para poderem acompanhar passo a passo o que vou fazer. Vou ficar neste cantinho. Acho que estou de um bom tamanho, como costumo dizer. Ok, brincadeira à parte, vamos a isso. Primeiramente, vamos ter que instalar o OBS. OBS é Open Broadcaster Software, o programa que nos permite gratuitamente fazer livestream para múltiplas plataformas. Neste momento, antes fazia apenas para uma plataforma. Já fizeram atualização e é essa atualização que vem revolucionar a forma como OBS faz livestream neste momento. Entretanto, vou lhe mostrar. Primeiramente, terá que instalar a aplicação. Aplicação para instalar o OBS, vamos para aqui. Abre o browser e aqui no browser basta escrever OBSproject.com. Aparece a essa página. É essa aplicação que precisamos instalar. Se é utilizador do Windows, Mac ou Linux, tem todas as opções aqui. É só escolher a sua opção. Chama atenção a um pormenor que é importante, neste caso, instalar a versão mais recente para poder utilizar Múltiplos Stream Plugin. É fundamental instalar a última versão. E a última versão é a versão 26.0.2, que é esta versão aqui. Mas como tenho o programa, não vou fazer download. Tudo que teria que fazer é fazer download e depois instalar o programa. Não vou instalar porque já tenho. Ok? Fecha aqui. E outra aplicação de que irão precisar é que vamos instalar Múltiplo Stream Plugin. E como fazemos isso? Exatamente ao mesmo tempo abrimos o nosso browser e aqui no browser vamos pesquisar pelo OBS. OBS, outra vez está aqui. OBS Múltiplo RTMP Output Plugin. É esta aplicação que vamos precisar instalar. Abrindo o link traz-nos exatamente para aqui. Nesta página vamos precisar clicar aqui. E go to download. Ao clicar nesta página. Ao clicar nesta página. Leva-nos automaticamente para mais uma outra página. Vamos descer. Scrolling down. Do lado direito baixa até aqui. É este o link que precisamos. OBS Múltiplo RTMP para Windows. No meu caso. Se for utilizador de Mac. Seria também o mesmo processo para Mac. Ok? Clicando aqui. Automaticamente vai fazer download. E fazendo o download. Temos que instalar a aplicação dentro de OBS Studio. E depois vamos ter que reiniciar o computador. Ok? Vou supor que já tenha instalado o programa. Tanto OBS como Múltiplo Stream Plugin. Ao instalar. Conseguem ver aqui do meu lado esquerdo. Tenho esta aba que diz Múltiplo Outputs. É nesta aba. Depois de instalar OBS Múltiplo Stream Plugin. Aparece esta janela. É nesta janela que vamos adicionar os canais. Para o fazer. Tenho que clicar aqui. Por exemplo. Ao clicar. Abre-nos a janela. E aqui escrevemos. Nome da plataforma. Onde queremos. Fazer. Fazer. Stream para. Se imaginemos. Quisesse fazer. Streaming. Para Instagram. Teria que escrever aqui. Instagram. E ir buscar. Chave de transmissão. Numa outra aplicação. De que já vos mostro. Daqui a nada. Ok? Vou fechar esta janela. E mostro-vos. A partir daqui. Tenho. Youtube. Facebook. E Instagram. Perfeito. Instalado. E feito conexão. Com. Youtube. Facebook. Vou vos mostrar agora. Como fazer. A conexão. Com o Instagram. Tecnicamente falando. Exige mais. Tecnicidade. Porque é uma aplicação. Onde. Não utilizamos. O Canva. Na posição normal. Que é horizontal. Ou seja. 19.20. Por. 10.80. Mas. É uma tela invertida. Ou seja. O contrário. 10.80. Por. 19.20. Já vos mostro. A diferença. Ou seja. Conseguem ver. No Instagram. Live stream. Passa. Na posição vertical. Ao passo que. No Youtube. Ou Facebook. Passa. Na posição horizontal. Quando estamos a fazer. No computador. Ok. Agora. Qual é a aplicação. De que precisamos. Para fazer. A conexão. Entre OBS. Com. O Instagram. Como se estivéssemos. A fazer live. A partir do telemóvel. Ok. Para isso. Vamos precisar. Por exemplo. O Yellowdack. Ou Instafeed. Para Instagram. Terá. A criar. O blog. E copiar. O Stream Key. Ok. Ou Chave de Transmissão. E como fazer isso. Instafeed. É esta página. Ok. Tudo que precisam. Esta página. É o Instafeed. Vão ter que fazer. Login. Go Live. No Instagram. Para poderem. Realizar. Essa operação. Já viram. Aonde ir buscar. Chave de Transmissão. Para fazer. Live Stream. No Instagram. E agora. O passo seguinte. Vou vos mostrar. Como ligar. O Facebook. E também. O YouTube. Estando na sua conta. Basta carregar. Aqui no Live Stream. Go Live. Vai nos permitir. Criar. Uma Chave de Transmissão. É essa. A Chave de Transmissão. Que precisamos. Para ligar. O BS. Com. Mas. Podem fazer isso. Uma única vez. Um Facebook. E criar. Tornar a Chave. Persistente. Para. No entanto. As próximas vezes. Possa ser mais fácil. E mais rápido. Sem ter que. Fazer. Esses espaços todos. E aqui. É só copiar a chave. O Stream Server. Mas a chave. É esta. Está. Omitir a chave. Porque se alguém tiver. Essa chave. Consegue fazer. A stream. A partir da sua conta. Então. Vamos copiar. E manter a chave secreta. E voltar. Para o OBS. Neste caso. Para OBS. E. Abrir aqui. A conexão. Com. Youtube. E colar a chave. Aqui em baixo. Ok. Vou fechar. Porque tinha a chave revelada aqui. Entretanto. Assim sucessivamente. Fazemos também. Com o Facebook. Aqui. Por exemplo. Tenho a chave do Facebook. É uma chave persistente. Que posso utilizar. Mas. Para vos mostrar. Exatamente. Como é que se faz. Vou aqui ao Facebook. Por exemplo. E. Faço. Login. Na minha página. E. Vou criar. Um novo live. E também. A partir de. A partir deste momento. Ao criar live. Vou aqui. Na minha página. Clicar no live. Se clicar aqui. No live. Automaticamente. Dá-nos a possibilidade. De gerar. A chave. É aqui. Que devem vir. Para criar. Uma chave de transmissão. E essa chave de transmissão. Copiamos. Também. Aqui. Stream key. Copiamos. E voltamos ao OBS. Aqui no OBS. Colamos a chave aqui. E carregamos ok. Já viram. Como ligar o OBS. Ao YouTube. Facebook. E Instagram. É fundamental. Tínhamos em consideração. A diferença. Já vos tinha referido. Entre a tela vertical. E a tela horizontal. Mas como é que vamos fazer live. Para os três. Sabendo que. Uma das plataformas. Irá transmitir. Apenas. Na vertical. Entretanto. Se se considerar. Que o foco deve ser. Por exemplo. No Instagram. Que tem. Limitações. Então. Vamos criar. Uma arte. Para suportar. E explorar. As zonas laterais. De que não vamos utilizar. No Instagram. Ok. Chega de conversa. Eu vou vos mostrar. Prática. O que podemos fazer. Eu criei uma arte. Trar a nossa imagem. No meio. Para que possamos. Aparecer. Na tela do Instagram. Com perfeição. Entretanto. Exploramos. As partes laterais. Para a publicidade. E assim. No YouTube. Ou Facebook. Vai aparecer. A nossa câmera. No meio. E as outras informações. Na parte lateral. Não preciso minimizar. A minha tela. Neste caso. Ok. Vou vos mostrar. Entretanto. O overlay. Que criei. Ok. Automaticamente. Fica assim. Deixa de tirar. Deixar repartilhar. A tela. Conseguem ver. Neste momento. A arte. Que criei. E assim. Conseguem ver. Da parte lateral. No YouTube. E no Facebook. No Instagram. A parte central. É apenas. O que aparece. Vamos experimentar. Fazer live. Nessas plataformas. Para poderem ter a noção. Exato. Do que irá acontecer. Entretanto. Como já havia dito. Neste preciso momento. Vamos precisar. Trazer a chave do Instagram. A partir de. Yellow Duck. Também pode ser. A partir do. Insta Feed. Hoje utilizamos o Insta Feed. Como exemplo. Assim sendo. Vou ao Insta Feed. Trazer. A arte para. Ou seja. A chave. De transmissão. Ok. Deixa partilhar. Novamente. A tela. Para poderem ver. Passo a passo. Sem esconder. Nenhum. Passos. Ok. Insta Feed. Criar. New Broadcast. OBS. Ok. Copiar a chave. Transmissão. E voltar. Rapidamente. Para OBS. Isto. Modificar. E copiar. Ou colar. A chave. PIS. Control. V. Ou copiar. Colar. Control. C. Control. V. Ok. Copiei. E. Assim sendo. Vamos clicar. Começar. Começar. OBS. Ok. Porque tinha optimizado a OBS para fazer a gravação apenas. Não para live. Mas neste caso. Podíamos sim. Começar o streaming. Começar aqui. Começar aqui. E. Começar aqui. Vou. Entretanto. Ver. Deve aparecer. Daqui. O meu sinal. Vou neste momento. Deixar de partilhar a tela. Para não ficar. Muitas informações. Olá pessoal. E eu estou a fazer. Gravar tutorial. Para o meu canal do YouTube. Entretanto. Indicando as pessoas. Como. Podem fazer. Livestream. Em várias plataformas. Ao mesmo tempo. Sem precisar. Pagar. Nada. Absolutamente. Entretanto. E eu vou vos mostrar. A partir deste momento. Que estou. Live. No Instagram. No YouTube. E no Facebook. A partir do telemóvel. Consigo vos mostrar. Que. Na minha página do Instagram. Estou aqui. Estou live. Ok. Deixa confirmar. O YouTube. Primeiro. No YouTube. Cá estamos. Conseguem ver também. Ok. Conseguem ver daqui. Estamos. Live. No YouTube. Também. Live. No YouTube. Está a fazer retorno já. Também. Aconteceu. Live. No Facebook. Aqui. No Facebook. E começar aqui. Ok. Conseguem ver. Também. No Facebook. Que estive. Live. Ok. No entanto pessoal. Espero ter ajudado. A economizar o vosso tempo. E financeiramente. Poupar na vossa carteira. Eu tenho visto. Várias pessoas. A fazerem. Live stream. Num canal. E depois. Mudar. Com o mesmo conteúdo. Para outro canal. Porque não conseguem fazer. Ao mesmo tempo. Ou simultaneamente. Daí a razão de ter decidido. Trazer. E ensinar-vos. Se no entanto. Aprender alguma coisa. Com este vídeo. Deixe-me saber. Partilhe este link. Ou este vídeo. Para que possamos chegar a mais pessoas. E ajudar a mais pessoas. A economizarem no tempo. E ainda não é subscritor do meu canal. Por favor. Subscreva. Carrego no sino. Partilhe os vídeos. Para que isso irá motivar-me. A continuar a fazer. Trabalho desse género. Para hoje é tudo. Até. Um próximo tutorial. Fui.